Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim fazer o vídeo de favoritos do mês, né? Lá no blog, vocês já sabem, eu chamo favoritos de queridinhos. Hoje é dia 31 de maio, eu tô fazendo então os queridinhos do mês de maio. Mas o legal é que dessa vez não tem nenhum batom, porque eu fiz uma brincadeira de usar um batom diferente todos os dias durante o mês de maio. Tem lá no meu Instagram, quem me acompanha viu. Quem não me acompanha, vem me acompanhar, é vaidade pega também. Então eu vou mostrar esses produtos que eu mais gostei, mais usei durante o mês. Espero que vocês gostem. Vou começar com produtos de cabelo. Um produto que eu adorei usar foi este creme de hidratação da Tutanate. Ele é um creme de olhos preciosos. Acho que vocês estão vendo, ele é bem consistente. O cheirinho é bem gostoso, bem suave. E ele tem a combinação de sete olhos, que são especiais assim pra nutrir, fortalecer os cabelos, pra dar brilho. Achei bastante legal, já tem a resenha no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo. Partindo pra parte de corpo, eu achei aqui, finalmente, gente, morar no interior é um problema. Finalmente eu achei a loção hidratante de banho da Nivea. Só que eu só achei pra pele normal e, gente, eu tô amando. É assim, usa no banho e horas e horas e horas depois a pele ainda tá macia e hidratada. Tô realmente apaixonada. Tô doida pra achar o de pele seca. Tomara que não demore pra eu achar. Aí, tem um outro produto super diferente que eu comecei a usar esse mês e que eu também estou amando. É esse demaquilante em óleo. A marca é Skinfood. E eu comprei no Ebay. Ele tem pump e ele é um óleozinho, um óleo mesmo. Que você vai aplicando no rosto e ele vai removendo a maquiagem. É super diferente. Depois que remove e enche a água, não fica a pele oleosa. Pelo contrário, ela fica muito macia. É delicioso. Foi indicação da minha amiga Simone. Já que eu falei da minha amiga Simone, eu vou mostrar duas coisinhas que eu ganhei dela e que também estão nos favoritos. Uma é essa máscara de cílios da marca Flamingo. Ela tem essa embalagem rica de alcinha. Tem um aplicador que não é muito diferente. Mas ela dá um volume incrível. Mesmo nova, ela já dá bastante volume. Então, quem gosta da Decolossal, por exemplo, vai adorar essa máscara. E o outro produto que eu também ganhei dela foi brinde na lojinha. É esse lip balm de melancia. Que é delicioso. Super cheiroso. Ele é super hidratante. Então, assim... Delicioso pra usar nessa época de frio e na hora de dormir, especialmente. Que aí no outro dia você acorda com os lábios bem macios. Ele é sensacional. Uma delícia. Esse outro produto que eu vou mostrar eu ganhei de aniversário. Eu fiz aniversário em maio. Então, eu ganhei esse de presente. Foi da minha amiga Wena. Eu já falei várias vezes da Wena aqui no YouTube, né? Ela começou a fazer vídeo, gente. Eu vou deixar o link do canal dela aqui que vocês podem conhecê-la. E é um perfume de bolsa, da quem disse Berenice. A cor é... Cor? Corali. O perfume tem o nome dele. É brincando num campo de melancias. E é uma embalagem menorzinha, assim, de bolsa. Hum, ele é maravilhoso. Ai, eu adoro perfume docinho, assim, adocicado, mas frutal. E ele é uma delícia. A fixação dele é que não é muito longa, mas ele é maravilhoso. Na parte de maquiagem, eu não tenho, assim, muita coisa pra mostrar. Já mostrei a máscara de cílios. Mas uma coisa que eu tô amando são as sombras unitárias da Vult. Eles me enviaram várias. É uma coleção nova. Eu até mostrei ela semana passada no blog. Fiz swatch de todas as cores. E são várias que eu tenho. São as novas sombras unitárias. A embalagem é nova. Eu vou mostrar só a minha favorita pra vocês. Só duas favoritas. As minhas duas favoritas são essas. Que é a MA4 e a MA7. MA de mate. É um beijinho e um marronzinho. Essa ótima pra dar uma cancelada na pálpebra. E essa ótima pra transição do côncavo. Eu gostei de todas. Vocês podem ir no blog, tem swatch de todas. Falo um pouquinho melhor de todas as cores, das características de cada uma das sombras. Mas essas duas são as minhas preferidas entre as... Acho que 12 que eu tenho. Entre as que eu tenho. E por fim, uma coisa que eu achei esse mês foi a coleção Brasil, por Risqué, é campeão. Que é uma coleção outono-inverno. Que a Risqué aproveitou o tema Copa do Mundo e colocou uns nomes todos diferentes. Assim, por exemplo, pintou campeão, aguenta coração, pra frente Brasil. Os nomes são todos relacionados, assim, alguma coisa de jogo, de futebol. Mas as cores, com exceção desse, que é bem Copa mesmo, né? Que é verdinho, amarelinho, um glitter bem diferente. As cores são todas bem inverno. Tem douradinho, tem grafite, vermelho, azul. E eu achei que a Risqué arrasou muito nessa coleção. Fazia, assim, anos que eu não desejava uma coleção inteira de esmalte. Esse é o dia que eu vi na loja e falei, nossa, eu preciso comprar. E eu comprei todos. E eu fotografei todos, quer dizer, né? Eu fiz swatch de todos. Vou fazer um post que deve sair essa semana, ou talvez já até saiu, lá no blog. Mostrando pra vocês melhor todas as cores nas unhas, como é que fica. Então vocês correm lá no blog pra ver que eu nunca fiz esse tipo de post antes. É a primeira vez, tá bom? Esses foram os meus queridinhos do mês. Não é muita coisa, como vocês viram, normalmente não é mesmo. Tem coisa assim, por exemplo, limpeza facial, shampoo, coisas que são repetidas, aí eu não mostro sempre. Mostro o que vai mais variando ao longo do tempo, né? Que todo mês eu fico mais focada em um diferente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já sabem. Clique em gostei aqui embaixo, me ajuda a divulgar. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscreve no canal. Agora eu tô fazendo o vídeo direto. E é bem legal, porque aqui vocês vão assistir antes de eu publicar lá no blog. Um beijo, até a próxima. Tchau!